O Rodada NBA está no ar! Nove jogos nesta terça-feira! Deixe o seu like e inscreva-se no canal! Eu sou o Marcelo Gomes, pode subir a bola! Para começar, os destaques de Lakers e Raptors. Jogo disputado no Canadá, RJ Barrett voltou ao time e anotou 28 pontos. Lebron James fechou a noite com 23 pontos e 9 assistências. Lebron acertou 10 de suas 12 tentativas na partida. Trabalhando bem no ataque, LA manteve a liderança no segundo quarto. E Manuel Quigley também retornou ao Toronto e somou 20 pontos. Com 36 a 21 no terceiro período, os Lakers abriram frente. D'Angelo Russell converteu sete bolas do perímetro e totalizou 25 pontos. Vitória segura do Los Angeles. 128 a 111. Pucks e Wizards se enfrentaram em Washington. Danny Avdia chegou aos 23 pontos e 8 rebotes. Corey Kispert bateu 27 pontos, sua melhor marca na atual temporada. Os donos da casa voltaram do intervalo com tudo. Com ótima corrida, os Wizards abriram vantagem. Yannis Antetokounmpo conseguiu um triplo-duplo de 35 pontos, 15 rebotes e 10 passes para cestas. Milwaukee reduziu a diferença. Mas o Washington não permitiu a virada. The Wizards, 117 a 113. Chegamos à Flórida com o resumo de Knicks e Heat. Terry Rozier anotou 34 pontos. Destaque também para os 17 pontos de Jimmy Butler. Dante Di Vincenzo marcou 31 pontos. Mas Rozier estava muito quente com 8 bolas de 3. Terry Rozier. O Miami sustentou uma boa diferença de pontos no terceiro quarto. New York perdia por 16. Reagiu. E empatou no tapinha de Atiua. Na reta final, o Heat voltou a dominar o placar. Vitória do Miami, 109 a 99. Os Wolves atuaram em casa contra os Rockets. De olho nos 26 pontos de Jalen Green. Houston viveu um bom momento no segundo período. Nasrid foi titular e somou 25 pontos. Minnesota comandou o placar no terceiro quarto. Com direito a 11 pontos de Edwards na parcial. Fred Van Vliet contribuiu com 22 pontos. Jogada fundamental de Conley para os Wolves. Deu Minnesota, 113 a 106. Hora e vez de Sixers e Thunder com o retorno de Embiid em Filadélfia com transmissão do Prime. Joel Embiid, que não atuava desde janeiro, voltou e anotou 24 pontos. Oh, Casey abriu e chegou ao terceiro quarto na liderança. Joel ficou em quadra por quase 30 minutos e acertou seis de 14 arremessos. Que tal a jogada de Holmgren? Consegue o giro com a mão canhota. Oh, que coisa linda. Lá dentro. Sem J-Dub e Shea, Sheth Holmgren contribuiu com 22 pontos e 7 rebotes. Kelly Ubre Jr. chegou aos 25 pontos. Os Sixers reagiram na reta final. De olho na enterrada de Wiggins. Com Wiggins! A defesa do Filadélfia trabalhou com Paul Witt. E depois com Ubre Jr. No total são 17 de 18 arremessos livres. Rouba a bola, Kelly Ubre Jr. Subiu para a enterrada! Embiid deixou tudo igual. E os donos da casa buscaram novamente o placar. Embiid puxou o contra-ataque e sofreu falta. E ampliou nos lances livres. O Thunder ainda teve a chance de levar o jogo para a prorrogação. Nada feito! Grande vitória dos Sixers. 109 a 105. Jazz e Cavs, sem Donovan Mitchell, estiveram frente a frente em Salt Lake City. Duplo-duplo de Jarrett Allen, com 21 pontos e 12 rebotes. Karis Laverte bateu 26 pontos e comandou o ataque do Cleveland. Os Cavs chegaram ao intervalo, na liderança e com boa vantagem. Os visitantes somaram 38 assistências e 54 pontos no garrafão. Esta, uma das seis bolas de três de San Marial. Price, sem sabor, igualou a sua melhor marca pessoal de pontos, 22. Cleveland dominou também a metade decisiva. De ponta a ponta, Cavs, 129 a 113. Agora, no Colorado, com os melhores lances de Spurs e Nuggets. Nikola Jokic anotou 42 pontos e 16 rebotes. Victor Wembanema se aproximou de um raro quádruplo-duplo. Ele conseguiu 23 pontos, 15 rebotes, 8 assistências e 9 tocos. Triplo-duplo de Trey Jones, com 10 pontos, 12 rebotes e 11 passes para as cestas. San Antonio viveu bom momento no terceiro período. Sem Vassel, Keldon Johnson e Sohan, os texanos contaram também com 24 pontos de Malakai Brennan. Já Nikola Jokic converteu 18 de suas 32 tentativas e o Denver voltou para a disputa. Conexão, Jokic, Gordon, para os Nuggets ampliarem. Os Spurs não desistiram. O Embi parou Nikola Jokic com esse toco. O Sérvio deu a resposta logo em seguida. Bola fundamental de Porter Jr., vitória do Denver, 110 a 105. O aguardado confronto entre Warriors e Mavs em San Francisco teve narração do Prime. O show começou antes mesmo da bola subir. Stephen Curry chegou aos 13 pontos, 7 rebotes e 7 passes para as cestas. Golden State conseguiu uma boa corrida no segundo período. Kyrie Irving fechou o duelo com 27 pontos. Dallas, antes do intervalo, reagiu com Doncic e buscou o empate. Doncic, Exxon, território triplo! Triplo-duplo de Luka Doncic com 30 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Foram 23 pontos marcados por Andrew Wiggins. Chris Paul ampliou com esse arremesso de longe. A defesa dos Warriors funcionou com Draymond Green. BJ é bloqueado! Uau! Foi sanguinário, Draymond! Golden State confirmou a vitória, 104 a 100. Kings e Clippers fecharam a rodada em sacramento. Trey Lyons empatou no estouro do relógio do primeiro quarto. The Aaron Fox anotou 20 pontos e 7 passes para as cestas. Domanta Sabones ficou muito perto de um triplo-duplo com 22 pontos, 20 rebotes e 9 assistências. Ao final do terceiro período, os Kings abriram uma boa diferença na enterrada de Murray. A parcial foi de 35 a 19 para os donos da casa. Para os visitantes, Russell Westbrook veio no banco e somou 20 pontos. Importante vitória para o Sacramento, 109 a 95. Vamos à classificação do leste. Os Celtics estão em primeiro. Bucks e Cavs vêm na sequência. Detalhe para os Knicks em quinto e os Pacers em sexto. Miami, Filadélfia, Chicago e Atlanta figuram na zona de play-in. Hornets, Wizards e Pistons ocupam as últimas três posições. O Denver reassumiu a ponta no Oeste. Os também classificados, Wolves e OKC, surgem logo depois. O Dallas chega em quinto. Os Pelicans agora estão em sexto. Kings, Suns, Lakers e Warriors são os times hoje na faixa de play-in. 11ª colocação para o Houston. 15ª para o San Antonio. Ponto final no rodada NBA. Já deixou o seu like no vídeo? Aproveite para se inscrever no nosso canal. Amanhã tem mais. Aproveite para se inscrever no canal.